O motorista morreu depois de perder o controle da direção do veículo e caiu em uma ribanceira. O caso foi registrado na cidade de Nova Módica. Essa é a vítima, né, Jairão? O Fantoni Pesso está chegando com os detalhes pra gente aqui. Ô, Fantoni, é impressionante, né, os tipos de acidentes que acontecem nessas estradas aqui da nossa região. Você vai contar desse de Nova Módica, né? Bom, Nicomédias, apesar de todo o esforço da Polícia Militar Rodoviária, das campanhas educativas, mas, infelizmente, tem algumas circunstâncias que fogem ao controle. O motorista de um automóvel que transitava no sentido Nova Módica, pescador, na noite de ontem, ele perdeu o controle do veículo, ele foi encontrado, o veículo foi encontrado capotado à margem da MG 311, no quilômetro 33. Esse motorista morreu no local, vítima fatal, e outras cinco pessoas foram atendidas no hospital da cidade de Nova Módica. Três foram transferidas, duas, três foram liberadas imediatamente, porque tinham apenas ferimentos leves. Duas precisaram de exames mais apurados, foram exames com maior capacidade, foram levados para Itambacuri, mas também foram atendidas e liberadas. Então, fica aí o detalhe dessa vítima fatal. Ele tinha 54 anos e os passageiros, 24, 23, 22, outro com 19 anos, um adolescente, todos residentes na cidade de Nova Módica. A polícia encontrou, aí, Nicomé, diz aqui que vem aquela questão, que nos perdoe aos familiares, a polícia militar rodoviária presta sentimentos à família por esse momento. A gente também entende o sofrimento da família de perder um ente querido, mas, infelizmente, a gente tem que registrar, porque é o primeiro acidente com vítima fatal nas rodovias de todo o Nordeste Mineiro, e olha lá se não for do Leste. Mas, em todo o Nordeste Mineiro, apesar de que Nova Módica está na região Leste, mas é a primeira informação que a gente tem. Várias garrafas de bebida alcoólica foram encontradas dentro do veículo. Não quer dizer que o motorista tivesse feito ingestão de bebida alcoólica. Não, não estamos a dizer isso. Mas, se isso levanta, suspeita. E agora vai ficar por conta da perícia, fazer uma avaliação. E o que se pede, Nicomé, diz? Nós estamos na iminência de chuvas a qualquer momento. Já começou, hoje nós tivemos garoa aqui em Teoflotone, e estamos na iminência de chuva. O céu está bastante carregado. E o que preocupa agora é justamente a Operação Retorno. Hoje ainda tem mais ainda, ainda tem muito carnaval ainda, mas para quem estiver na folia, na descontração, no lazer, por favor, colabore. Pratique a direção defensiva. Se fizer o de bebida alcoólica, não dirija. Se dirigir, não beba. Para que a gente não tenha que trazer essas notícias aqui, Nicomé, de acidentes com vítimas fatais durante esse período. É, com certeza, né, Fão Antônio? A gente sempre presta solidariedade aos familiares, mas a gente, cada acidente, a gente vai reprisando essa orientação, né? Bebeu, não dirija. Vai dirigir, não beba. Chama alguém que é habilitado e que não vai beber para participar dessa festa lá contigo e na hora de ir embora vem outra pessoa. Pode chamar um táxi, um Uber, um mototáxi e por aí vai, né? A pessoa paga com a própria vida. Obrigado, viu, Fão Antônio?